Blogos da Sede, Jornal dos Cocais, eu sou o Maral Júnior, estou em cima do Lançando Notícias e estou aqui com o pai do Romário. O pai do Romário, qual é o seu nome, amigo? Meu nome é José Quinto. Seu José Quinto, mais conhecido lá em Tibira como? Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, o seu filho foi preso na Sede de Miras, trazido aqui para a Codó, porque ele teve a resistência à prisão na hora que o policial foi abordar ele, que ele estava com uma faca na mão. Com uma faca na mão. Então, teve a luta corporal, o policial foi lá, conduziu ele até a Quarta Delegacia Regional de Codó, por resistência à prisão. Aí eu pergunto para o senhor, essa história todinha começou como, Zé Vaqueiro? A história começou assim, nós fomos para um banho, aí quando nós chegamos lá, nós se encontremos com esse rapaz. Qual banho? O seu nome do banho? Lá na Boeira. Na Boeira? Na Boeira. Aí nós fomos, aí nós se encontremos com ele lá, e ele se deu de amigo com nós, guerreiros acostumados mesmo com os meninos. O senhor numa banca, tomando os negocinhos? Não, nós tudo junto. Toda família, né? É, tudo junto. Aí quando terminamos lá, e hoje estamos sabendo que ninguém fica em posta de bar, bebendo um bar. Pode não, que é proibido, claro? Aí eles, não, compra a bebida de vocês e vão beber no outro lugar. Aí assim nós fizemos com a firma de vida, aí ele exigiu que nós fôssemos para a casa dele. Aí pronto. Aí nós fomos para a casa dele, fiquemos bebendo de boa, assim, tudo de boa mesmo, sem confusão, sem nada. Aí não sei por que, esse homem agregou a menina lá. Ou seja, o rapaz agregou outra pessoa que estava na casa dele, né? Sim, outra menina. Aí quando ele agregou a menina lá, partiu para mim, assim, sem me dizer nem a palavra, nem nada. Me ligou as mãos assim que eu caí com ele aqui e com lá. Aí... Aí o seu filho viu? É, aí ficou revoltado, né? Foi falar com ele? Foi falar com ele e eu acho que todo pai fica revoltado, todo filho fica revoltado na hora dele. Quando veio o pai que ele foi empurrado. Aí foram até a delegacia da parte que seu filho estava agredindo esse moço, né? Ligaram. Ligaram. Aí a polícia chegou lá no local? Chegou lá no local e ele já tinha adquirido um ferro, que nem isso ele não tinha. E foi a coisa maior do mundo mesmo ele não ter. Ou seja, ele foi... A polícia quando chegou ele estava com uma faca na mão, né? Foi ele chegando e a polícia chegando também. Chegando, né? É, e eu agradeço por isso, porque... A polícia chega, né? É, na hora para evitar uma coisa mais grave. Mais grave. Aí a polícia pediu para ele voltar a arma e ele já estava embriagado, né? Já estava embriagado e já enraivado mesmo, né? Aí a polícia teve que chegar e entrar e usar da força para atirar a faca dele, né? E como ele resistiu à prisão, ele veio para a delegacia de Codó, né? Foi. O senhor está com a orelha assim, está com a orelha machucada. Foi lá. Essa orelha machucada do senhor, isso aí foi do rapaz da tapa que o senhor levou, senhor? Eu acho que foi, né? Só pode ter sido, né? Está ainda machucado ainda. Pois é. O senhor tem quantos anos? Sessenta e seis. Sessenta e seis anos, ele ia levar um tapa no rosto de uma pessoa que o senhor pensava que era amigo seu, senhor? Pois é. E não me falou nenhuma palavra. E eu fui isso. Sentado o senhor estava, sentado o senhor apanhou. Eu estava em pé. Estava em pé. Estava em pé. Ele chegou aqui e me largou as mãos e eu caí vindo aqui e lá. Romário hoje tem vinte e três anos de idade. Romário está daqui. Romário vai ser ouvido pela polícia, né? E vai ser solto, mas fica essa lição, né? Para saber com quem a pessoa está andando, né, senhor? Pois é. E não sei como começou isso. Por nada, por nada. O senhor ainda está falando que se não fosse a polícia que tirasse a arma do seu filho, tinha acontecido coisa pior, né? É, porque a gente conhece a pessoa que vem com a raquete, né? Eu conheço um trabalhador. Ele está aí, mas ele está fechado na firma. Ele está arrependido do que ele fez também, né, senhor? Mas veio o pai apanhando aí e não aguenta, né? Não aguenta. Daqui a pouco o senhor vai para a Tibira, senhor Zé Vaqueiro. Daqui a pouco, né? Por fé em Deus. Amém. Está certo aí, ó. O senhor Zé Vaqueiro é o pai aí do Romário, que está aqui na 4ª Legacia Regional de Codó. O Romário viu o seu pai no chão, porque ele levou um tapa no rosto aí, teve essa confusão toda. E Romário aí, ele, como diz aqui o relato do pai e também da polícia, ele resistiu à prisão. Foi conduzido, está aqui na 4ª Legacia Regional de Codó. Amaral Júnior, em cima do Nossa Notícia, o blog do Assédio, o Ronaldo de Cocais.